Às vezes a gente não pensa, com uma reseta, eu posso preencher uma vetrina, com uma só reseta, chamada de fior de latte. Gente, o fior de latte é assim, o básico é sabor a leite, mas a gente pode aromatizar com decenas de coisas, aromatizar, misturar, variegar. Bom, já o fior de latte com chocolate virou um flocos. Esse chocolate, por exemplo, pode ser preto ou branco. Por que não? Ou, ao contrário, aquela que a gente chama a stracciatella branca, ou seja, flocos branco, é um chocolate ou leite com flocos de chocolate branco. Por exemplo, essa pode ser uma variante. Mas, repito, se eu pego o fior de latte, por exemplo, essa é uma dica, no? Fior de latte é ilha quente, no? Resém feito. Cada 4 kg de sorvete, sorvete, cada 4 kg de sorvete, cada 4 kg de sorvete, colocamos dentro duas cascas de limão, de dois limões, limão siciliano, não tem duas cascas de limão siciliano e dois paus de canela, quebramos dentro, jogamos as duas cascas, jogamos um pouco de canela, misturamos, fechamos com um papel film e deixamos pelo menos umas 12 horas reposar dentro de uma geladeira. O dia depois, filtramos, obviamente, a casca de limão com um pouco de canela, jogamos na máquina, isso é um sabor que os espanholi, na Espanha se vende muito, que se chama leixo e merengada. Sabor muito fácil de fazer, diferente. Depois, quando sai da máquina e colocamos na nossa cuba, como decoração, a gente pode colocar um pouco de canela em pó em cima, que fica mais bonita. Essa pode ser uma variante, por exemplo. Outra variante que eu adoro fazer é pegar o fior de latte, colocar 15 gramas, 15 gramas de folhas de salvia, salvia, salvia fresca, 15 gramas por quilo, tritura tudo, deixa reposar pelo menos uma hora, duas horas, para a salvia dar o sabor, filtra as folhas, joga na máquina, quando sai da produtora, variegado com frutas vermelhas, que eu adoro a combinação de salvia e fruta vermelha. Isso pode ser feito também com alecrim, alecrim fresco, não seco. Alecrim, 10 gramas, obviamente, se entalo só os pedacinhos aí de alecrim, 10 gramas por quilo. Isso, 10 gramas por quilo. Tritura, deixa reposar uma, duas horas, ele vai pegando o sabor com alecrim e depois podemos variegar, geralmente, repito, eu faço um variegado de frutas vermelhas, porque gosto da acidez da fruta vermelha, que combina com essas coisas, por exemplo. Outro sabor, sempre com fior de latte, é o café branco. O café branco é praticamente, se pega os graus de café, os graus de torrado, que se usa pra caffeteria, graus de café, 100 gramas de graus de café cada quilo de sorvete. Ok? Botamos fior de latte na quente, botamos esses 100 gramas dentro do fior de latte, misturamos bem e deixamos todas nós reposando. Aí que acontece? Que o fior de latte pega o aroma do café, mas não pega a cor do café, por isso chama café branco. Aí filtramo os graus de café, que depois podemos reutilizar, geralmente eu faço o que? Filtro eles, eles lavo, lavo muito bem, enxago muito bem para tirar o melequento do fior de latte e depois a gente coloca em um panno para secar. Geralmente a gente coloca em cima da máquina do café, que aí com o calor da máquina secca muito mais rápido e usa até quatro, cinco vezes o mesmo grau, porque senão vira uma receita muito cara, no? Porque grau de café cada 100 gramas mais ou menos são quatro, cinco reais, no? Se a gente divide em quatro, cinco vezes aumenta praticamente de um real o custo da nossa receita. E, repito, sai sabor branco, mas com aroma de café. E geralmente a gente adora fazer um flocos de laranja, que é bobagem fazer, flocos de laranja, então fazemos esse café branco com flocos de laranja. Ademais a combinação laranja e café, para mim, é uma das melhores, como avelá e café, por exemplo. É uma combinação muito boa, ok? Por exemplo, outro exemplo, sorvete de avelá, um creme de avelá, se faz um flocos de chocolate branco com grau de café triturado dentro e dá essa crocanteza e o sabor de café, fazemos o sorvete de avelá com flocos de chocolate branco e grau de café. Esse grau é quebrado bem fininho e vira crocante e dá o sabor a café, por exemplo. Essas são algumas combinações que podemos fazer com fior de latte e depois todos os variegados, por exemplo, o que a gente faz muitas vezes lá na sorveteria, fior de latte com variegado de morango, que vira aquilo que a gente chama de fior de frágola, flor de morango, por exemplo. É outra combinação que combina bastante bem e o pessoal gosta. Tchau!